Qual que é o seu sonho? Na verdade, meu sonho é... Como é que eu posso dizer? Profissional? Profissional? Seu sonho? Seu sonho. Assim, ficar boa, né? Na verdade. Ficar boa. Porque, imagina aí... Pra mim, eu queria ser professora, né? História, que eu adoro história. Gosto de história? História. Imagina aí, ser uma professora sangrando. Porque eu acho que se eu for dar uma aula, eu vou sangrar. Aí é muito ruim, né? Só querer mesmo é parar de sangrar.